fazer cadastro no site dos correios fala galera beleza leonardo paeva de volta com mais um vídeo e nesse vídeo explico o passo a passo para você criar um cadastro no site dos correios se você precisa pagar uma taxa de importação primeiro você precisa fazer esse cadastro algumas pessoas estão na dúvida nesse vídeo mostra o passo a passo gosta de vídeos desse tipo aqui no canal já tem outros vídeos relacionados se inscreva no canal deixe o like estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês então vamos lá galera aqui em cima na barra de pesquisa do google você vai digitar correios vai apertar o enter e vai clicar vai clicar aqui no primeiro site que aparecer correios.com.br depois que você logar no site você vai clicar aqui em cima em faça login ou cadastro você vai clicar em meus correios aqui ele vai informar vai pedir para você informar seu cpf cnpj e seu id dos correios como você não tem cadastro ainda você não fez ainda o cadastro você precisa criar primeiro vamos clicar aqui embaixo em fazer cadastro aqui embaixo em fazer cadastro aqui você vai informar qual é o seu perfil se é uma pessoa física pessoa jurídica então você vai escolher uma dessas opções no meu caso é a pessoa física vou clicar aqui embaixo para prosseguir e aqui vou informar todos os meus dados cpf nome nascimento celular e-mail você vai colocar o seu e-mail e vai criar uma senha entre 8 e 15 caracteres com letras e números você precisa estar de acordo com a política de privacidade cookies dos correios então dê uma lida estando de acordo só clicar essa caixa de seleção e clicar aqui embaixo para criar o seu cadastro aqui ele vai avisar que um código de verificação vai ser enviado para o seu celular cadastrado então coloque corretamente o seu número de celular então você vai receber um código e vai colocar aqui nesse campo léo não recebi o código se você demorar muito para receber o código você vai clicar aqui embaixo em não consigo informar o código pronto galera já fiz aqui o cadastro e é bem rápido bem fácil você pode clicar em meus endereços e hoje você já pode cadastrar o seu endereço colocando aqui o CEP e clicar aqui em salvar você também já pode acompanhar o seu objeto rastrear o seu objeto então clicar aqui acompanhe seu objeto pronto e agora você já pode colocar o código da sua encomenda digitar o código nessa imagem que aparecer na hora e verificar aonde está a sua encomenda então nesse vídeo você aprendeu a criar um cadastro no site dos correios você aprendeu a criar o seu id correios se ficou com alguma dúvida coloque aí embaixo nos comentários se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui um grande abraço fique com Deus valeu galera got it